Pode ser o seu cabelo Ou o jeito que você anda Pode ser o seu cabelo Pelos burros de miranda Pode ser o sol da tarde E essas coisas que ele traz Dada a sua intensidade O acalmador, meu mundo Já vem Só pra te querer mais Onde quer que eu ande bem Tudo é pra te dar paz Pode ser o seu tamanho Ou o jeito que você erra No momento em que eu te ganhei Ou no barco que te leva Pode ser o que você quer Ou o que eu tenho pra te dar Uma vida inteira pra viver Ou só se me traga Um dia eu vou ficar bem Só pra te querer mais Só pra te querer mais Eu vou ficar bem 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 Só pra te querer mais Só pra te querer mais Eu vou ficar bem 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 Eu vou ficar bem